O roubo aconteceu durante a tarde, o meio da tarde desta sexta-feira, em uma lavação situada na rua Mirante Barroso, ali próximo ao restaurante do Magaim, apenas como referência. Segundo informações repassadas para a polícia ali, por uma pessoa que foi vítima, ela chegou ao local para buscar o carro que tinha deixado para lavar um Corolla de cor grafite e foi informada ali pelo proprietário que o carro tinha acabado de ser roubado durante um assalto que aconteceu ali no local. Esse veículo não foi mais visto após essa situação, a proprietária teve essa surpresa desagradável após o fato ter sido registrado e depois disso então a polícia efetou rondas. Além do Corolla levado, também duas chaves de outros carros foram levadas pelos assaltantes. Segundo informações, dois homens armados invadiram o local. Eles estariam em um outro carro que seria um Gol e a polícia agora vai investigar o caso.